o salve salve do canal boa noite né que mais uma noite de serviço no aeroporto de rio branco acre hoje nós estamos com aeronave da força aérea essa é a Brasília estão fazendo alguma missão aqui a Brasília chegar mais perto ali mostrar os detalhes para vocês a Brasília aí força aérea Brasileira e aí e os detalhes dele de vez em quando ele aparece por aqui pelo aeroporto vem aqui branco arca mas já faz um dia que ele não vem o 08 a Brasília onde é estava é isso aí pessoal quem não for inscrito em nosso canal se inscreve aí aviação 08 eu posto vários conteúdos né para ser alguns aeronave por aqui vamos tá postando aí é isso aí é isso aí então valeu é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí